Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Bora pra mais um vídeo aqui do canal! Bom, hoje eu trouxe o cabelo aqui, ó, durinho, que a gente vai testar inclusive um óleo de uma linha muito especial. A gente vai falar de danos vorazes. Essa linha que tomou meu coração tem um tempo e eu me dei conta que eu não trouxe a resenha aqui pro canal. O primeiro produto que eu usei da linha foi o Booster, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Infelizmente, ele acabou. E quando eu fui comprar, eu só achei a máscara que é uma novidade, é recente, não tinha essa máscara na minha. E também comprei o óleo e vou contar tudo pra vocês nessa resenha que eu utilizei hoje, né mesmo? Se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece do meu like, comentar aqui pra mim alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você queria que eu falasse aqui no canal. Ou também alguma opinião que você tenha sobre essa resenha. Não esquece também de mandar pra mais uma pessoa conhecer o nosso canal e a gente virar uma grande família. Então bora lá falar dessa máscara maravilhosa, danos vorazes. Gente, a primeira vez, gente, que eu usei o Booster foi assim, acho que tem... Já não era novidade mais, já deve ter uns sete meses, mas eu fiquei impactadíssima. Inclusive, eu tô ansiosa pra chegar de novo pra comprar. Foi o condicionador. É um Booster, que seria um tratamento, mas ele é um condicionador. Foi o produto mais condicionante que eu encontrei na minha vida. E era uma parada que surrealmente você passa no cabelo e ele parece outro. Será que a mesma coisa se repetiu aqui nos novos itens da linha? Eu vou falar tudo pra vocês. Bom, ele possui recombucha CBA canabioide. É um ativo, né, sistema, que é a propriedade da cannabis. Tem kombucha que é como se fosse uma proteína pro cabelo. E, gente, tudo isso forma um complexo de probióticos, né, que são alguns tipos de ativos que vão penetrar ali. E ele promete que vai recuperar a estrutura de um fio danificado, tá? É uma máscara de ação intensiva que vai produzir aí pra você cabelos fortes, macios, sem frizz, com brilho luminoso. Como vocês sabem, a Lola é uma marca vegana, cruelty free, enfim. Essa máscara é liberada pra no e low pool. Então, quem faz as técnicas também pode se beneficiar com essa máscara, né? E, gente, a principal promessa é restauração na vitalidade dos fios. E o que eu achei muito interessante aqui nessa máscara é que aqui, ó, nessa parte onde ele explica como utiliza, né, no passo a passo, ele tá dizendo pra você higienizar, tirar a umidade, aplicar. Ele pede pra aplicar mecha a mecha, mas apenas ele pede pra agir dois minutos. Ou seja, eu já utilizei ela. Eu gosto sempre de utilizar primeiro como fabricante pede, né, dois minutos. E num outro momento eu utilizo ela mais tempo pra eu tirar aí a minha opinião. Mas primeiro a gente vai usar o olhinho, que também tem o hair combust, o CBA, tem aqui o sistema aqui de probióticos, que também se coloca como um óleo reparador. Gente, esse olhinho tá com preço aqui, ó, ele custou R$ 33,90. Deixa eu falar o preço da máscara. A máscara custou R$ 49,90, que é mais ou menos aí os valores das coisas da Lola, né? Eu sou viciada naquela máscara morte súbita da Lola há anos, que também tem esse preço. Será que eu troquei agora? Vamos ver. Ele vem com um dosador, o que eu gosto muito em óleo, porque às vezes o óleo, né, vem muito. Ele é bem levinho, tem uma cor, assim, azul clarinha. Tem o mesmo cheirinho da linha. Eu amo esse cheiro dessa linha. E todo o óleo que eu vou aplicar no meu... Vou botar mais uma gotinha. No meu cabelo, gente, eu gosto de esquentar um pouquinho na mão antes. Meu cabelo já tá com aquele durinho, né? Então eu vou tirar com óleo, que aí ele seca mais rápido. Ó, já deu pra ver que deu um brilho imediato, né? Na hora a gente vê o brilho. Eles prometem brilho mesmo. Bom, esse foi o resultado do cabelo mais soltinho aí. Após aplicar o óleo, ele seca um pouco mais rápido. Mas eu bati um pouquinho de secador aqui, porque tá um pouco frio no rio. Então dificilmente esse cabelo ia secar todo natural. Já posso falar pra vocês o que eu achei dessa linha maravilhosa. Gente, desde que eu usei o booster, eu tô apaixonada. Inclusive, eu queria muito a linha TEM Shampoo e Livin. Livin, vocês sabem que eu tenho um problema, porque geralmente são cremes mais leves. E eu tenho dificuldade de usar, porque meu cabelo exige muita estrutura pra ele definir legal. Então o Livin eu não compraria. Mas o shampoo, já me falaram que faz uma limpeza bem suave, que é gostoso. E tudo dessa linha é diferente. Pensa assim, uma linha extremamente pensada, com muita, 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 muita tecnologia pra ter um resultado diferente no seu cabelo. É essa aqui. O booster é como se fosse um condicionador, né? Um tratamento que você pode aplicar depois da máscara. É assim que a marca te induz ali a usar. Eu, quando eu comprei o booster pela primeira vez, eu só tinha o booster. Então, às vezes eu usava só o booster após um tratamento. Ou, às vezes, eu usava só ele como tratamento. E, gente, que selamento de cutículas. O cabelo realmente ficava incrível. Foi a mesma coisa que eu senti da máscara, olha. Ela é super densa. Ela não cai do pote por nada. E aí, eu vou pegar aqui um tantão. Quando a gente coloca ela na mão, assim, a gente vê que ela é bem pastosa. Bem pastosa. E ela é aquele tipo de máscara que você passa no cabelo e ele vai se derretendo. Porque ela tem um efeito condicionante. Esse é o foco dessa linha, né? Toda linha, ela é muito condicionante. Então, ela promete que vai selar ali o seu fio, que vai realmente revitalizar. E você só revitaliza se você selar e deixar ali o tratamento ali dentro. Não permitir também que algo agrida o seu fio. Todos esses tratamentos são selamento de cutícula. Eu amo cheirinho. A linha toda tem um cheiro igual. É um cheirinho de planta, mas com uma coisinha diferente, assim. É um cheiro diferente. Também é diferente de todos os produtos da Lola. Inclusive, essa é a minha fragrância favorita dos produtos que eu já usei deles até hoje. E, gente, essa máscara é aquele tipo de máscara que você vai aplicando e ela vai derretendo ali no seu cabelo. E o que que eu senti após usar esses produtos? Eu senti exatamente, assim, que é o que me deixa muito feliz. É uma linha que cumpre o que promete. O que que ela promete aqui, de fato? Vegano Brilho Intenso, que vai restaurar a vitalidade dos fios. Ou seja, é como se o seu cabelo estivesse totalmente reparado. Ela é uma máscara de reparação intensiva. Recupera a estrutura de um fio danificado. E aí, você pode me dizer assim... Bom, Cintia, mas seu cabelo tá danificado. Justamente, gente. Hoje, meu cabelo é um cabelo saudável. É um cabelo que já tá quase todo virgem. Tem um dedinho de química em alguns pontos, assim, onde dá mais clarinho, ó. Mas não é algo mais que influencia na saúde dele. Só que eu penso, se no meu cabelo, que é super saudável, você lava esse cabelo. E quando você finaliza, ele tá super bonito, com as pontas muito, muito seladas. Quase sem frizz, com bastante brilho. Imagina pro cabelo de alguém que tem problemas, né? Que realmente tem um fio danificado. Pra testar e ter certeza, eu também utilizei na minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem bastante cabelo branco. Então, ela faz bastante uso de tintura. E ela ainda está com algumas mechas nas pontas. Ou seja, o cabelo dela tá bem danificado. E ela utilizou essa linha. E o cabelo dela ficou tão incrível quanto o meu. E com o mesmo resultado. O extremo selamento das cutículas. A definição seguradinha. E um cabelo brilhoso, bonito, com aspecto de saudável. O óleo, gente, tira ali o durinho do creme. E não deixa aquele aspecto mais de cabelo grudado, enrijecido. Eu achei que ele é menos pesado do que outros óleos da linha, né? Eu já tive o do Murumuru. Aquele também de Argan. E eu sempre acho os óleos da Lola um pouquinho pesados. Esse aqui não. Eu senti que ele deixou meu cabelo leve, ó. Porque meu cabelo, embora ele seja um cabelo cheio, ele é um cabelo fino. Pode não parecer porque ele é cheio, mas ele é fino. Então, quando eu uso óleos muito densos, eles deixam meu cabelo com aquele aspecto, sabe? De que tá oleoso. E esse aqui não deixou. Ele deixou meu cabelo bem soltinho, ó. Ele só tá brilhoso, mas não ficou nada muito. Do jeitinho que eu gosto. Então, tá muito aprovado. Pode tacar o selinho. E essa máscara, gente, eu queria pedir pra vocês de coração. Tá com o cabelo detonado? Invista nessa linha. Se você não tiver dinheiro pra comprar a linha toda, compra a máscara e o booster que eu falei pra vocês. Por quê? Você fazendo um tratamento com um bom shampoo, né? Ou utilizando o próprio shampoo da linha. Passando a máscara e finalizando com esse booster. O seu cabelo parece outro, gente. De verdade. Quando ele tá danificado, você põe a mão. O cabelo é muito macio. Pra quem tem porosidade, como eu, o cabelo mais poroso, ele consegue reduzir muito essa porosidade. Então, assim, é uma linha... Eu sempre falo aqui no meu canal sobre o Weed Care e sobre Lola. São duas marcas que você pode pagar pouco, entre aspas, porque não é tão caro. A Lola é até um pouquinho mais cara que a Weed. Mas você pode. Se você tem essa linha toda aqui, gente, o seu cabelo vai ficar saudável. E você mesclar com uma linha de mercado, uma linha mais baratinha, é muito importante. Porque eu amo escala, amo sala online, trago várias resenhas aqui pra vocês. Novex, embeleze. Não tenho problema com isso. Mas se você usar só isso, o seu cabelo vai ficar ressecado. Porque o cabelo precisa de mais tecnologia, de ativos mais concentrados. Por isso, eu bato na tecla com vocês e trago resenha desse tipo de produto. Que é bom você ter pra mesclar com as coisas que você vai usar no dia a dia. Não tô dizendo que tudo precisa ser caro. Mas se você tem um produto como esse, você mescla com as outras coisas que você já usa no seu dia a dia. E o seu cabelo vai ficar, ó, lindo, maravilhoso, com força pra crescer. Vocês têm acompanhado como o meu cabelo tem crescido. E eu cuido assim, gente. Eu uso escala, uso potão, uso Novex, uso tudo baratinho. Mas eu tô sempre intercalando com algo um pouco mais profissional. Com um pouco mais de tecnologia. Como Lola, como Midcare, como outras marcas que têm esse tipo de produto. Bom, eu espero que vocês tenham curtido a resenha. Um super beijo e até o próximo vídeo do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo do canal.